6 minutos para as 9, O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta a Homes Place, cumpra os seus objetivos. Este mês, oferta da primeira mensalidade. Saiba mais em homesplace.pt Título deste episódio, uma bonita prova de amor envolvendo um contentor cheio de lixo. Ah, um romance. Trezanda, a romance, nesta edição. O Homem que Mordeu o Cão. Vou começar por agradecer a toda a gente que vai aparecendo no meu Facebook a dizer que já encomendou o novo livro do Homem que Mordeu o Cão. Eu admiro as pessoas que se meteram nisso sem sequer ainda terem folheado ou apalpado o livro. Não é preciso, a garantia de qualidades está lá. Obrigado, Pedro Ribeiro. Mas só para a semana é que ele vai ter existência física. Ele não disse, ele não disse lá. Está lá, pode ser tipo em... Mas é uma elogia. E vocês? Pois é, mal agradecido. Olha, melhor. Mas só para a semana é que ele vai ter existência física e palpável. Pelo só na próxima semana é que as pessoas vão poder tocar-lhe, folheá-lo e esfregá-lo nos seus corpos nus. Já não vou perguntar, já não vou perguntar. Já não quer saber. E se agora, quando as pessoas receberem o livro, se essas pessoas agora o lerem e disserem O quê? Era isto? Depressa. Vamos até à rádio comercial com pausa em chamas. Vamos ensinar uma lição àquele Nuno Marcle. E depois as pessoas chegam aqui e perguntam ali na entrada Onde está o Nuno Marcle? E eu aponto para o Vasco e digo É este, é este. Porque eu quero acreditar que há pessoas que não sabem como é a nossa cara, não é? Pessoas que não têm internet, nem televisão, nem acesso a revistas Pessoas que vivem em grutas, daí virem até aqui com os paus em chamas É como se estivessem a carregar os candeeiros de casa Mas depois as pessoas faziam alguma coisa com os paus em chamas? Ou era apenas uma forma de iluminar o caminho até chegar aqui? Era porque chegavam aqui de manhã e ainda é escuro Ah, ok. Então é só uma forma de iluminar, ok? É só uma forma de iluminar, sim. Depois chegavam aqui e diziam Ah, o seu livro não vale nada. E eu, olha, paciência, agora já compraram. Bom, tenho aqui uma apaixonante história de amor Passada numa loja de donuts Nas traseiras de uma loja de donuts Mais precisamente no contentor do lixo De uma loja de donuts na América Eu adoro as lojas de donuts americanas E temos por cá algumas nessa onda Uma daquelas lojas em que a variedade De donuts bizarros É tão inacreditável que um tipo Que no meio daquilo tudo decide escolher Um normal, quer um normal Quer um normal sem creme, nem cobertura Só um normal merece levar uma belinha Com tanta força na testa Que caia para trás Quer dizer, quem é que nessas lojas escolhe Um normal sem nada? Essas coisas irritam-me Sempre que numa loja Em que há variedade de donuts Eu vejo alguém ao balcão a dizer Quem é um normal? Epá, eu fico fora de mim Quem é que vai a uma loja dessas E come um donut normal? Epá, tem que voltar a lhe bater nessa pessoa Quem é que vai ao Guedes e come pastelinho? Bom, bem Bom, com essa agora calaram-me Não tenho qualquer argumento Não tenho qualquer argumento Pois é Pois é Bom, isto é uma história de amor Dizia eu Que começa com os funcionários De uma loja de donuts E um lugar americano O Alcacha No estado de Wisconsin A serem surpreendidos Com gritos desesperados E pancadas Dentro de um condentor de lixo Tirem-me daqui Tirem-me daqui Dizia alguém No interior do enorme recipiente De antulho E a coisa não estava fácil O condentor de lixo Parecia impossível de abrir E estava alguém lá dentro Em desespero Trancado no meio das toneladas de comida Em diversos estados de decomposição Que são produzidas por um restaurante Quando os bombeiros chegaram ao local Conseguiram abrir o condentor E deram de caras Com um idoso lá dentro Coberto de porcaria E em tremendo stress Não eram sem abrigo Não eram um louco E os empregados do restaurante donuts Reconheceram-no Ele tinha lá estado naquele dia A comer donuts Na companhia da esposa Igualmente idosa Agora Como é que um cliente Acaba enfiado no condentor de lixo? Do restaurante É o que vais contar Não é o que vais contar Sim É o que vou contar Agora? Agora Vamos deixar isso Na verdade ninguém o enfiou lá Ele enfiou-se a ele próprio Ele tinha lá estado De facto a lanchar Com a mulher O casal tinha degustado Deliciosos donuts E aparentemente Ao chegarem a casa Ele notou Algo de estranho Na senhora E a própria senhora Notou algo de estranho Nela própria E então ela disse E passo a citar Ó filho Pardam-me os dentes Sim Alguns Antes de chegarem ao restaurante donuts E voltarem para casa A senhora perdeu a placa A senhora deixou os dentes Em algum sítio Sendo que ela não se lembrava De os tirar Isto não abona nada Em favor dos donuts Deste estabelecimento Não é suposto ser um donut Para ser super fofinho Quão rijo e pegajoso Tem de ser um donut Para uma pessoa Deixar cravada Nele a dentadura E quando um homem Ama uma mulher Ele tudo fará Para que ela esteja bem E foi assim que Sem hesitar O marido desta senhora Apesar da idade Que não é detalhada Nesta notícia Mas refere apenas Que ele tinha uma idade avançada O marido desta senhora Dizia eu Heroicamente Regressa ao local Não do crime Mas do lanche E de forma igualmente heroica Atira-se de cabeça Para dentro do contentor Cheio de lixo Para vasculhar Em busca da placa perdida Olha Falávamos ontem Do novo Indiana Jones Cá está um bom motivo Em busca da placa Para o próprio Indiana Jones Tem razão O Harrison Ford Bem precisava disso Como é que eu a puxo Mas onde é que está E era nessa altura Que ele atira-se Para o contentor A tampa do contentor Tomba pesadamente Sobre o contentor E encrava Deixando o idoso Lá preso No meio do entulho E sem sequer uma pilha Para poder ir procurando Os dentes da esposa Enquanto lá está Os bombeiros conseguiram Tirá-lo lá de dentro E eu gostava de dizer Que a placa da senhora Apareceu Mas não Epá Não apareceu Não apareceu Não apareceu É a única situação Que mancha Um possível final feliz Nesta história toda O senhor Ficou preso Num contentor de lixo Em vão Seja como for Fez uma magnífica Demonstração de amor Pela sua mulher E de certeza Que nessa noite Quando ele chegou a casa E depois de tomar banho Houve festa entre o casal Como já não havia Desde 1978 Mesmo com a senhora Sem dentes e tudo Vamos cá amor Está bem Está bem Marcar um beijinho E ele deixa lá isso O Algo Mordeu Cão uma oferta A Homeless Place Cumpra os seus objetivos Este mês a oferta Da primeira mensalidade Saiba mais Em homelessplace.pt Eu acho que há uma moral A retirar nesta história E qual é? Usar corega Usar essa? Eu não ouvia-se Não há que tempo Corega, não é? Corega Tabs Corega Não é? Aquela cola Para as dentaduras Mas que funciona essa cola? Ele fica preso para sempre? Não, claro que não Não, tens que ir Acho que todos os dias Não faço ideia Porque felizmente não preciso Mas acho que todos os dias Tens Dois em dois dias Tens que Tirar aquilo É uma colar Se precisaste pendurar quadros E não querias usar pregos Há um produto Que se chama Não há mais pregos É um prego líquido Sim, sim O nome é tão explicativo Não há mais pregos Sim, sim É a expectativa Todos os produtos No mundo Em vez de um nome Fossem explicativos Fossem explicativos Sim, sim Em vez de para você Alimento muito bom Com o memório Nutriente para o seu filho É como no Brasil Se chamam aquelas lombas As estradas As bandas sonoras São quebra-molas Ah, exatamente Diga logo o que é Uma pessoa precisava De um copo a beber água E pedia Passa-me aí o Beba aqui Não, antes copo Copo se calhar Mas já usamos já tanto tempo Porque é mudar agora Sim, não vale a pena Não, deixa lá isso Foi estúpido 9 horas 1 minuto Notícias na cara